Que grada! Tô de volta ao Andoso em História, esse quadro mais perseguido da internet, que teve cópias desse quadro, viu? Eu não vou nem citar o tanto de cópias que teve dessa porra! Um Andoso em História mais abençoada que tem. Quero receber aqui o meu convidado, ele que é o cozinheiro mais ceboso que eu já vi até hoje. Para! Vem pra cá! Vem pra cá! Ei, ei, ei. Você daqui. Ei, não. Não é não. Cozinheiro mais nojento que eu já vi até hoje. Se apresenta pra câmara. Olá, tudo bem? Vale alto. Obrigado, obrigado. Obrigado, Deus. Deus é incrível. Ó, toma cana. A gente tá falando de Deus aí, eita. Mas nadinha não, é sombrinho. Estamos aqui, né? Sem ser patrocinado pela 51. Mas a gente queria ser. A gente quer ser. Se quiser, a gente tá... Mil graus. Pode chegar. Se apresenta você é de onde, nego? Pernambuco, eu. Pernambuco. Que lugar é Pernambuco? Eu sou de uma cidade chamada Timbaúba. 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 E pra chamar você de Pará? Da Paraíba? Eu não sei não, meu irmão. Desde que eu cheguei aqui, que o povo... O povo aqui eu já vi de saúde. Levanta o baixo pra você. Por que você se foda, pai? Tá vendo que mardade? Quando você chega aqui, todo mundo te chama de Paraíba ou Pernambuco. E aí até explicar, né? Aí eles começaram a me chamar de Paraíba. E como eu era muito novinho, começaram a me chamar de Pará. Então, o Pará, só pra vocês terem uma ideia. Eu conheço o Pará há mais ou menos oito, nove anos. Ele tinha um trailer que vendia sushi na veia das torres. Sim. Onde tinha um gás, ficava cheirando a gás. Não, mentira. Não, não. Tinha! Aquela catinga era da casa do outro caba. E não tinha casa perto. Toda perto. Toda. Como é que não tinha? Aquele velho mandava tudo isso embora, gritando lá de madrugada. Aquela catinga nunca foi de lá. O meu trailer era moderno. Moderno. Eu fiz um food truck. Olha que nome bonito. Food truck de sushi. Tu nem sabe falar food truck. Ford truck. Eu tinha um Ford truck, entendeu? E ela era moderno, bonita. Aquela catinga de gasolina que tinha lá, não era de lá. Dois cachorros amarrados. Eu fazendo uma boa ação. Porque teve uma vez que passou uns cachorrinhos lá. Eu fiquei com dó. Fiz o quê? Comecei a cuidar. Os cachorros lambiam os pratos. Não. É verdade. Hoje ele tem um restaurante. É limpinho o restaurante. Eu recomendo pra todo mundo. Obrigado, obrigado. Esse restaurante do Pará. Sempre foi. Sempre foi. Quantos anos tu mora aqui em Curitiba? Cara, já faz uns 22 anos, eu acho. É que eu tenho 35. 22. Uns 23, eu acho. Sim. 22 ou 23? Esse negócio aí. Tá bom. Eu acho que foi. Eu sou meio vindo de conta. Mas eu cheguei, foi... Eu cheguei mais mamãe. Eu cheguei... Eu não me alevo, não. Mas eu me alevo que tinha uma Copa, tinha uma parada de Copa. 82. Teve a Copa de 82? Não, 82 eu não tava nascido, não. Que miséria é essa? Escuta aí. Projeção. Foi 2 mil, eu cheguei 2 mil. Mas já se adaptou aqui? Eu gosto daqui. A diferença daqui pra Pernambuco. É muito grande. Por que você se sentiu mais diferente? O povo aqui é bonito. É. Eles é bonito. Nós dois aqui não tem como a gente enganar que a gente é do sul. Não, a gente não. Mas é porque eles são muito bonitos. Não, são bonitos. Como é que pode? Eles é tudo galegão, brancão. Não, mas aqui o galegão... Você conhece o dono do bar do alemão? Um galegãozão? Um coroa? Eu conheço o dono do armazém. Sim, era pra essa parada. Não precisa pegar tão pesado. É porque o seu alemão, lá de Boqueirão, sabe aquele dono do bar? Aquele coroa? Ele tá assistindo aqui agora o vídeo, inclusive. Aonde? Aqui. Ele tá ali na mesa sentando assistindo ali. Cachaça, cano no cu. A diferença, porra... Calma. Pera. Ei, aquele cozinheiro vai pensar mal de mim. Eu não tinha visto o seu alemão ali, não. Mas eu tava fazendo somente a comparação. Como eu vejo que o povo aqui é diferente, é bonito. Repare. Porque seu alemão já é um cabra que tem quantos anos seu alemão? Tem cento e...? Dois. Cento e dois anos? Mas não parece. Parece mais. É, mas eu olho pra ele assim, eu vejo ele um coroando bonitão, entendeu? Sim. Um coroa, quando ele chega, vai parar e eu digo, será que esse bicho... Não foi? Outro dia eu cheguei aqui e olhou pra mim e disse, esse bicho é um... Eu tinha coragem. Ele tem uma pica rosa. Eu não vou bulir com pomba dele. É só no boutique. Você sabe que na nossa terra tem uma classificação. Tem uma parada de... Aqui é diferente, você nunca viu disso, né? Não, não viu. Você já viu a classificação aqui? Não. Na nossa terra funciona assim. Vem de menino, repare. Quando você, lá na Paraíba, isso é coisa de Carlos Justino. É uma parada assim. Eu não sei se vai poder aparecer. Vai poder aparecer, vai. Fale. Eu tô com medo. Fale. Eu tô com medo. Fale. Isso vai dar uma merda no caralho. Não vai, fale. Repare que na nossa terra era desse jeito. Ou você comia ou era comido. Era ou não era. Na minha época é um pouco mais avançado. É mentira que a gente tem a mesma idade. Não tinha isso não. Ou dava boutique ou levava pomba. Como é que era? Já comeu muito viado. Não, eu só quero que você saiba de onde a gente saiu. A diferença daqui pro Paraíba, pro Pernambuco, onde ele nasceu, é a gente já tá aqui no conceito pra saber já comeu viado ou não comeu viado. Sim ou não? Vamos que eu não quero editar a ouvida. É sim ou não? Mas... De frente com o Ceará. Sim ou não? Já comeu viado? Sim ou não? Eu tô dentro. Sim. É pomba. Chamei. Comeu viado no Pernambuco? Sim ou não? Eu comi aqui. Puta que pergunta do caralho, meu irmão. Depois de velho. Depois de velho. Porra nenhuma, meu irmão. Você é pai de família. Não. Você é pai de família. Tu comeu. Tu vem induzindo o cara na pergunta. Tu comeu? Tu comeu? Porra, meu irmão. Diz que eu comi. Eu comi. Eu não aguento a pressão não. Se ele for preso, ele é o primeiro a entregar a todo mundo essa desgraça. Olha, meu irmão. Vou fazer uma coisa pra você. Eu tenho tanto medo da polícia. Eu. Eu tenho tanto medo da polícia. Que se você se abestalhar e a gente tiver transportando qualquer coisa. Tiver transportando qualquer negócio entupiscente. Eu vejo a polícia do outro lado. Sabe o que eu faço? Eu digo que tá aqui. Não, mas vamos lá. Eu sou medroso. Mas você comeu. Vamos voltar. Calma. Sim. Você comeu? Esse menino aqui fica... Sim. Pois então. Você comeu... Comiu o quê? Você sabe. Tem que tomar cuidado. Vocês me conhecem de um jeito. Tem que tomar cuidado. O caminho que a gente vai... Pera aí. Escute. Sim. Você comeu. A gente só tá falando de um tempo da minha vida passada. Assim, por necessidade... Sim. Porque tem uma comida por necessidade. Eu sei. Ou por prazer. Eu comecei por necessidade. Mas aí depois eu já tava no prazer. Gostou. Meu Jesus Cristo é bom demais. Ei, Cótia. Cótia nunca. Ah, tá com medo! Mas conhece o Pará nove anos? Eu sei muita história. O Pará. Ele já namorou um rapaz. Foi um pouco. Mas foi pouco. Você namorou o rapaz. Eu tinha uma parada com ele. Mas é porque eu era novo. Que ririnho é o caralho. Eu tinha... Ei, tu sabe pra lá? Ele era novo, você era novo também. Eu era novo. Ele era mais novo que você. Ele era mais novo que você. Era... Era da na hora. Tá lembrando, né? Caralho. Puta que caralho, meu irmão. Tô lembrando de quê? Tô lembrando do vídeo. Isso depois aparece. Aparece. Eu queria beber uma ralapada de cachaça. Não. Você vai ficar calmo. Então vamos lá. Oxe, meu irmão. Tu tá contando pro povo aí que eu tenho lance com caba. Eu tenho lance com caba. Você tem lance com vários caba. Mas isso foi no passado. Voltando. Voltando. Vamos falar agora um assunto bem suave. Uma coisa da época que você fumava pedra. Sim. Você me contou a ver no restaurante. Você parou de fumar pedra. Por quê? Quantas pedras você fumou? Isso aqui não é um personagem. Eu quero deixar bem claro. Isso aqui não tem nada combinado. Você estourou com o conhecido há nove, oito, nove anos. Um bocado. O senhor aqui me contou e eu tô lembrando agora. Já foi fumador de pedra. Tirava uma onda. Tirava. Tirava uma onda. Quantas pedras você fumava por dia? Eu fumava um bocado. Mas o meu irmão Thiago era mais avançado. Não, mas quantas você fumava pedra? No modo profissional? Sim. Quando eu fiquei bala mesmo. Bala, pica. Fumador, madeira. Fumei mais da pedra. Eu bati um bolão. Eu bati um bolão. Quantas pedras por dia? Oxente, jogava em Paris em São Germão. Quantas pedras? Eu jogava em Barcelona. Quantas pedras? Faça a conta do cara jogando no Barcelona. Quantas pedras dá? Dez por dia. Oxente, vai, meu irmão. É Barcelona, não é Criciúma, não. 20 pedras por dia. 20 pedras por dia. Isso é Flamengo agora, quase sendo rebaixado. Quanto 30 pedras por dia? Tô falando de pedras, batendo legal, profissional. Tão! Toma! Batia 30 pedras. 30 pedras? De 5. De 5? Qual era essa pedra de 5 para a pedra de 10? O tamanho. E a lombra é mais doida? É, depende, né? Quem me contava, né? A verdade é que Tiago, meu irmão, ele me contava um bocado de história dele. Tiago é um caba... Tiago era profissional. Tiago... Teve um tempo que eu olhei pra ele assim, eu falei, rapaz, você, Tiago... Tiago é um caba que entra na minha vida. Tiago é... É a família de nóia. Não me esculhamos também, né? Não, peraí, vamos lá. Olha aí. Você fuma 30. Se o Tiago é um nível a mais que você, eu achei a família evangélica dessa porra. Família de pedreiro. Mas eu sou a típica família nordestina como a sua, que na minha família não tem ninguém de exigente, entendeu? Tá ligado, né? Fala pra tua mãe que a tua irmã é raparinha. Não, mãe... Ela é raparinha, é! E aí, mas com o Cossel. Ficou uma parada maravilhosa, que ele fumou 10 pedras, ia com o Cossel e abriu o buraco contra a avenida das torres. Não, mas a gente tava falando disso aqui. Tiago me fala, eu tenho uma pequena experiência, né? Tiago era mais vivido. Na pedra. Tiago. Era do tipo de gente assim que eu... Porque eu conheci a pedra em Curitiba de um jeito. E eu vejo a pedra no nordeste e outro. Qual que é a pedra? Porque a diferença é que... Tiago, meu irmão, ele fumava pedra, mas ele trabalhava. Tiago era um cabra que fumava uma pedra. Dá desgraça, rapaz! Mas e qual a diferença do Tiago pra você? Porra, eu tô falando que a diferença é o cabra que fuma pedra lá na Paraíba e o cabra que fuma aqui é diferente. Porque a galera aqui se entrega, na verdade. Eu não sei se são estágios, se são níveis que o cabra tá pipa aí dando um tutão real de cor. Por que que você parou com a pedra? Eu não vou mais falar de droga não, porque eu não entendo disso não. O perito aqui é aquele menino que tá sorrindo ali, ó. Entendo. O advogado. Eu entendo de pedra assim. Você falou pra mim que fuma pedra quando eu vi o Linha direta. Foi! Eu falo assim, é curiosidade, né? Isso. Aí ele tava tirando uma... Fumou trinta por curiosidade. Tirando onda! Vinte e nove pedra e ele tava curioso ainda. Um passado muito distante. Isso, mas por que que você parou com a pedra? Porque é o estado que ela vai te levar, não é verdade? É somente você olhar. Você tá aqui hoje. Hoje ele tá recuperado, ele não tem nenhuma unha no dedo. Foca na unha dele. Não, calma. Deixa eu mostrar a unha. Grude. Isso é de fumador de pedra. Ele não fuma pedra, ele começa a comer as unhas. Ele fumava, senhoras e senhores, no Bombril. Ele fumava também. No Bombril. Vocês que sabem. Não é mesmo. Ei, eu boto aqui. Recuperado. Nunca fumei, não. O Deus me salvou. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Deixa eu lhe contar. Aqui eu vou lhe contar uma coisa. A gente tá brincando. Mas essa situação toda desse mundo muito louco. O meu irmão Tiago tirava onda. Conta, Tiago. Ele era um fumador de pedra de verdade. Ele era danado. Ele chegou pra mim. Eu trouxe ele pra morar comigo, né? Lá da Paraíba. Ele falou, o Emerson. O Emerson, eu quero morar no sul. Eu digo, venha pra cá. Mas ele não sabia o que era sul. Pra ele em Rio de Janeiro, ele já era sul. Sim. Chega pra morar mais eu. Chega pra morar mais eu. Tiago chega pra morar mais eu. Quando Tiago chega aqui, ele chegou numa postura magnífica. Tiago chegou um cabra forte. Bonito. Que filho da puta. Chegou elegante mesmo. Eu olhava ele assim e falava, meu irmão. Lindo da Paraíba. Cara, ele chegou aqui. Deus me perdoe. Na moral mesmo. Ele chegou assim, ó. Com uma botona de vaqueiro. Tiago. Bonito. Uma camisa de botão. Que camisa de botão? Passa essa parada. Eu sei o que. A bota se sente. Calma. Deixa eu lhe contar. Mas tem que sentar porque a câmera não pega. Quando você usa uma camisa e uma bota, você passa muito mais... Credibilidade. Eita palavra bonita pra minha saúde, hein. Vai, é um conto, Tiago. Mas fica brigando depois. Chato pra caralho. O cu dele. E ele era um cabra muito fumador de pedra. Já vem viciado de pedra, não? Ah, muito forte. Tiago. Tiago, meu amigo, ele quase fumou em um trem de sushi que você ia todinho. Nada que Tiago vendia dava lucro. Você podia dar o que fosse pra ele. Três peixes. Quatro peixes. Cinco peixes. E Tiago pedra. Quanto vendeu hoje? 150 reais. Cadê o peixe? Ele disse, é isso aí. E a pedra comendo. Cinco pedra. Você já viu alguém fumando pedra no bombreu? Eu nunca vi ninguém fumar pedra. A gente é do recuperado. Vai te foder, parada. Como é fumando pedra no bombreu? Eu não sei. Vai te foder, viado. Ué, como é que foi uma pedra no bombreu? Eu fico enganando vocês aí, ó. Eles têm uma experiência. Não sei não. Não sabe não? Não, conta. Você tá ligado? Você tá ligado? Você sabe como é que... Não sei, velho. Faleado pro povo saber, rapaz. Eu tô com medo. De que? Você embrulha ela no bombreu. Olha pra câmera falando ali, ó. Tô olhando como uma pedra no bombreu. Você foi uma pedra no bombreu. Eu acabei de aprender com um menino. Embrulha no bombreu. E bota no tubo da caneta Bic e... No tubo da caneta ou na tampinha? Você sabe, velho. Eu não sei, caralho. Não tem melhor tutorial. Na tampinha azul? Sim, lembra? Não. Sim. Vai para a fala, caralho. Ele sabe, ele não tá com... Aí bota na tampinha azul e... Não. Olha isso, Dom! Miserável, velho! Eu quebrei! Lembrou, caralho! 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 Bota na tampinha azul e trem! Porra, meu irmão. Aí fica com brincadeirinha. Tá entenderam? Tem uns caminhos. Vocês vão escolher, não é verdade? E aí? Diabo? Cheguei na casa de Lunguia, né, meu irmão? Ele falou, me leva em casa. Quando eu cheguei na casa dele, meu irmão. Aí eu parei assim na casa dele. Ele falou, o Emerson. Eu tenho medo disso. Não faz esse barulho. É que o nome dele é o Emerson com um W. É, é. A gente é... É mesmo, nosso nome é parecido. É, é. É parecido, ó. Então, vai. Continue. Para de fumar. Já falei para você parar de fumar. Você já parou de fumar? Conversando. Eu parei faz anos. Eu nunca parei de fumar. Eu fumei, na verdade. A gente ainda agora estava ensinando a fumar pedra na ponta de uma caneta. Falei, Thiago. Você tem que parar com as coisas porque você tem se esquecido. Falei, Thiago. Uma dose e um histórico. Eita, eu esqueci. Vamos mudar de assunto. Não! Vai encerrar. Thiago fez o quê? Da? Pedra. Ele fez? Na boca da caneca. Caneca. Thiago. Hum. Eita, pô. Eu me esqueci. Como ele é nóia e ele esqueceu, eu esqueci de colocar que é proibido de fumar pedra antes de entrar. Eu quero que você conte para todo mundo agora, para a gente encerrar aqui, a história da Joelma que foi tocar lá em sua cidade. Você me contou uma vez. Esse cara é o cara mais engraçado que eu conheço. Não, mentira. Mas foi perto. Foi perto. Que jogaram uma garrafa de cerveja nas costas dela. Foi, Dona Joelma. Ela tá ligada, não foi, Dona Joelma? Quanto tanto que era? Eu era lá em Pedra de Fogo. Foi tocar Calypso inteiro. Foi. E aí? Não precisava de... Conta. Essa missão é maravilhosa. Joelma, vai. Rapaz, rapaz. O Calypso torando. Na festa. Na praça. Não podia botar uma música. Se botar música, não monetiza o vídeo. Porra de vídeo do... Vai ter que melhorar a tecnologia. E Dona Joelma tava... Cantando. Chimbinha com toda miséria. Chimbinha. E aí? Mas essa cidade, carrente lá de Pedra de Fogo, é uma cidade que, naquele momento, passava por um período meio complexo. Sabe? Eles furavam pessoas assim. Eles furavam. Furavam de faca. Tem uma parada assim, já. Mas enquanto ela era na festa. Quando chega na festa, fica uma... Facadinha. Nas burtelas. Tcham, tcham, tcham. Já acostuma. Já acostuma. Joelma, quando viu aquilo, resolveu. No meio da... Não, peraí. Pergunte pra ela se ela não levou. Não foi, Dona Joelma? Na moral, vixe, Nossa Senhora. Depois dá uma merda do caralho. Não dá, mano. A Joelma vai ver esse vídeo. Não, mano. Ela vai que foi lá em Pedra de Fogo. Eu vou dar uma... Como foi na cidade? Eu acho que era Pedra de Fogo. Cabo... Não. E também. Um detalhe. O pau comendo lá embaixo e Joelma cantando. Isso é Calypso! Tananana, 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 tananana. O caba não gostou. Falou, Joelma, sustenta. E aí? Joelma cantando e tananana. Minha gente, está acontecendo uma briga aqui embaixo. A briga embaixo do pau. Pau! O caba até nem ximpinha. Com toda a miséria, Joelma resolveu falar. No meio da briga? Olha o cacete comendo. Ela chamou a polícia militar. Agora, isso aqui, rapaz. Chama a polícia militar. Que polícia, rapaz. Quando ela falou, chame a polícia militar que está acontecendo um problema aqui no pé do pau. Só foi para quem deu. Ela já comeu uma garrafa nas canelas. Pergunta se ela... Esse menino aqui é um cranco mesmo. Esse menino? Puta, que cara. E ela comeu uma garrafada que ela disse nunca mais eu fiz aqui. Jogando a garrafa na Joelma? Tu ia gostar de levar uma garrafada buchuda? Deve ter rabuchuda? Pode ser a jeito. Tava! Eita! Agora, aqui ficou complicado porque só tem coisa para você beber, né? É. Conversei aqui com o Emerson Kundablo. Ele tem um restaurante maravilhoso aqui na Avenida das Torres, que é em frente ao nordeste. É o restaurante que eu estou abrindo agora. Vizinho. De frente. Vamos botar fogo um no restaurante do outro. Não. Olha. Fala do restaurante para a galera conhecer no Instagram. Sim. Vamos entrar no Instagram. Arroba... Eu não entendo desse negócio de... Arroba quem? Arroba... Nomi... 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 Japa. Arroba Nomi Japa. É uma comida incrível. Tá bom? Pode ter certeza. Assiste esse vídeo aqui no Odoro do História. É... Se você gostou da like. É... E... Gostou do Pará? Eu chamo do Pará mais vezes. Ele está sempre aqui fazendo com a gente. Ei, tem... Ei. Vai ter umas paradas loucas. Não, não foi. Eu disse. Da próxima vez eu parava a gente fumar uma pedra ao vivo. Ei. Tem coragem? Na ponta da caneta. Mas só que eu também vou contar os malefícios dela. E esse... Esse era o benefício? Uau, uau. Assista ao like para nós.